Fala minha gente, tudo bem com vocês? Gente, olha o que aconteceu. Eu tô aqui, né, ó, adiantando a janta, tava fazendo uma carne cozidinha ali, fazer carne cozida com batata, que meu marido leva de maníquia, então eu sempre faço coisa cozida durante a semana, que eu acho que fica melhor, né? E aí, meu telefone tocou, porque minha cunhada, eu fiz um negócio aí na capa dela e contou se ficou bom pra mim, pelo WhatsApp, mandou foto, eu falei que ficou bom, e fiz uma pergunta. Tem bolinho de chuva aí? Aí ela respondeu, não tem, mas vem pra cá que eu faço. Então, gente, a gente tá indo lá na casa da minha cunhada, pensa, que tem uma cunhada dessa. Gente, eu não sei fazer bolinho de chuva, eu faço tudo o que é possível de comer, mas o bolinho de chuva não dá. Já repara o lute, gente, tô com o casaco do marido, ó, tô até passando aqui o braço. E short. Só que lá fora tá mó frio, e eu vou assim mesmo, porque eu sou dessas. Vamos lá, que pelo menos pra limpar a perna de lama é melhor ainda, né? Porque a gente vai andando com o chinelinho na rua, com os pernas que é cheio de lama. Então a gente vai lá agora na casa da minha cunhada, ela falou que só ia tomar um banhinho, e ia fazer o bolo de chuva, mas só que ela não quer sair no vídeo. Vamos ver se ela vai sair no vídeo, né? Se inscreve aí, curte, se você gosta desse tipo de vídeo, gente doida. E... acompanha aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo lá fora. gravando na rua, pra vocês verem como que tá o tempo lá fora. Mas o que eu não faço pra comer um banhinho de chuva? Gente, é duas ruas daqui, depois da minha, a gente mora praticamente família toda aqui, uma do lado da outra. Minha mãe também mora aqui pertinho, eu sempre tô indo lá na minha mãe. Mas hoje a gente vai lá na minha cunhada. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver o que que vai sair lá. Vamos lá, ó, guarda-chuva quebrado. É que os guarda-chuva estão quebrados, quando tem, né? Aqui nunca tem guarda-chuva, mas achei esse aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver que bicho vai dar, né? Ela vai ficar louca, porque eu vou gravar lá. Ela gosta muito, não. Aliás, ninguém gosta. Acho que é só eu mesmo. Vamos lá, vamos lá. É bom que não tem ninguém na rua, eu não passo vergonha. Olha o tempo, gente. Tá mó chuva. Mas o que que a gente não faz por um bolinho, né? Vamos lá, aqui pertinho. As pernas já estão cheias de lama. Eu estou de havaianas e shorts. E aí? Tô indo na minha cunhada comer bolinho de chuva. Depois você leva lá? Não. O Marco daqui a pouquinho chega. Tá. Aí eu falei pra minha cunhada, tem bolinho de chuva aí? Ela falou, não, mas vem que eu faço. Tô indo lá, né? Compensa, né? Olha, eu faço um bolo recheado, mas não faço um bolinho de chuva. Gente, vamos lá. Aqui é assim mesmo, a gente vai conversando, eu vou conversando com todos os vizinhos na porta. A minha cunhada pra chegar lá é dois minutos, eu chego em tipo uma hora. Eu vou parando, vou falando com todo mundo, mas como tá muita chuva, as pessoas estão intocadas e não tem muita gente na rua. Acompanhando aí. Que bagulho aqui é louco. Tá frio, hein? E olha o óculos na testa. É pra minha testa enxergar, porque no olho, nada. Gente, tô chegando ali na chimboquinha da minha irmã. É tudo, tudo caminho. Eu vou na minha cunhada, passar na chimboquinha da minha irmã e já... E aí, tudo bom? Eu tô gravando um negocinho aqui, você tá? Que negocinho? Eu já tomei um banho. Ah, isso aqui, é o que eu tô gravando. É o que eu tô gravando, rapaz. Meu outro quer sair, ele quer sair do meu vídeo. Ele fiou a cara, tipo, o que que é isso? Não vou. Olha aqui, minha irmã da chimboca. Vou lá na Vivi comer bolinho de chuva que é. Eu falei, Vivi, tem bolinho de chuva aí. Ela falou, não, tem não, mas vem que eu faço. Gente, chegamos. Vivi! Tá frio, hein? Esperar a cansada, viu, portanto? Não, não, meu pé tá molhado. Eu já tomei um banho ali ainda. Oi, meninas! Eu já tomei uma louça. Não, não é louça, pelas louças. Eu já tomei um banho ali. Eu já tomei uma casa, só no louça, pela louça. Oxe, meu, ela só lavei a louça lá em casa hoje. Não tem mais nada. O frio da porta tava cantando. Deixa eu me arrumar aqui pra cantinar meu vídeo. Ai, tu viu minha coisa lá Meu lustre Ah, não tá feio É porque não tem o acabamento Não é igual do profissional É meio desarrumado Mas ficou bom Gente, cheguei aqui na casa da cumada Ela se escondeu Que eu não quero sair no vídeo Mas tem gente que gosta de sair, peraí Meninas Dá oi aqui Ao pessoal A Yasmin, minha sobrinha Oi, gente A Yasmin também Aqui é tudo Yasmin Ali não, ali é o Davi Dá tchau Bom, gente, agora vamos comer o bolinho de chuva da cumada Esperar ela fazer, né Davi, Davi Olha a situação, né, criança E aí, ela tá andando aqui, ó Lavando luz E aí, que saiu o bolinho aqui, ó Eu vou comer bolinho Dá um café Dá lá Dá lá É um bom, eu tenho Caraca, você que tem mil, ó Foi o primeiro que eu comprei nesse lá, na mão que eu abri outro Ficou que eu vou lá naquele, depois que é aquele secar ali, depois eu vou lá daí É de microfibra, é de microfibra, uma bomba Eu já conheço Ah, Davi, já tá cheio, eu tomei o cabo da colher de pau Tá muito bom Vocês querem? Hum Olha lá, olha, eu comprei o cabo Eu come bolinho Vem Vem, senão eu vou comer tudo Senta aí Ó, a tia vai comer tudo, vem comer bolinho Toma Ai, você quiser pedaço Oxe Ah, marmite Como é que ele vai ver se tá prestando? Como é que ele tá prestando? Eu não sei Comi Ah Não sei o que eu faço Como é que faz, não importa aí, tá? Tá mais forte Dá oi ali, Vivi É É É Não dá pra cortar no nariz, não Não, só ia sacudando buraco, assim, igual tomada Não dá pra cortar no nariz, não aperta aberta Quero Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vamos pra casa fazer janta. O marido tem que jantar, né? Já tô chegando. Tô de volta aqui em casa. Já liguei, acendi o fogo ali pra terminar de fazer minha carne. E batemos um papinho lá. Agora são 19h27. Fiquei duas horas lá. Comi o bolinho de chuva. Acho que eu comi tudo sozinha. Curte aí. Curte, 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 curte. Se inscreve aqui no canal. E tchau. Até a próxima.